Então, eu queria introduzir nossa próxima palestrante, nossa ultra querida Diana Albarram. Sou a doutora Diana, pesquisadora de design nativa latino-americana e artesã do México. Ela é professora nos programas de design na Faculdade de Artes e Indústrias Criativas da Universidade de Auckland. Com mais de 18 anos de experiência internacional, ela procura enfrentar desafios em diversos contextos por meio de um senso significativo de cultura, consciência e sensibilidade da diversidade e da exploração. De conexões de Moana Nui a Kiwa e Abya a Yala. Bem-vinda, Diana. Muitíssimas gracias de tela con nosotros. Muchas gracias. Obrigada. Ok. I will share my screen. Vou compartilhar. Perdão. Vou compartilhar. Me... E me dizem se tudo bem. Si, eu vejo. Agora? Si. Perfeito. Obrigada. Então, reduzco meu vídeo e assim não me vejo, que me pone nerviosa. Muito obrigada. Muito obrigada a todos, a todos, a todas, a todas. Primeiro que nada, quero agradecer a la invitación a Marcos, que foi, de hecho, advisor de mi, en mi tesis, en mi doctorado também, e a Sergio, que também me deu, foi mi examinador de tesis. Então, é muito obrigado poder falar e ver com vocês novamente. Obrigada por, 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 por la invitación. Também quero empezar dizendo que, idealmente, esta presentación seria, junto con mis compañeras de Malacate, Taller Experimental Textil. As vão conhecer, porque, para que elas pudieran compartilhar vozes, pero, e reconhecer e dar, e saludar também a terra de, em que estou, em este momento, que está Maki Makaro, Auckland, em Nova Zelanda. E esta, 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 esta parte, quero reconhecer a Nati Fato Aworake, e a Nati Paua, e Waikata, e Tainui, que é um pouco onde estou ubicada. E vou apresentar em espanhol, a pesar de que vão ver tudo em inglês, é cambios de último minuto, pero, e agradezco que se puedan dar esses cambios de último minuto, porque para mim é grato poder apresentar, em, em nossa língua, em, uma das línguas. E agora vou, vou aprofundar mais sobre o tema. Então, a plática de hoje é descolonizando, ou tejendo, ou entretejendo metáforas decolonizadoras, e como o telar de cintura como uma metodologia de investigação. Então, eu começo com esta frase, em que há críticas em este afán de tradição, de clasificar e colocar as crafts distintas ao diseño. E aqui, a complexidade vão ver no cambio de idiomas, porque crafts em inglês tem uma definição muito distinta, quando em espanhol, sobre todo, por exemplo, em México, eu sou de México, temos as diferenças entre artesanía e manualidade, que todas, em inglês, estão dentro de crafts, e todas essas clasificações entre bellas artes, artes, arte, arte popular, diseño, artesanía, em que começam a separar todas essas clasificações e jerarquizam o conhecimento de onde vem, em que, geralmente, o Fine Arts, em inglês, se conhece como o diseño europeu, e o que é indígena, folk art. Então, aí começamos já esses questionamentos, que, na verdade, não é que esteja de acordo com eles, mas é mais bem visibilizá-los. Eu utilicé muito a teoria de colonial dentro da investigação, mas falando que o de colonial ou a descolonização requere acção, não só teorias, não só palavras. Especialmente sabendo que a audiência é muito latino-americana, sei que pode resultar provocador o que vou dizer e só posso invitar a reflexão, porque muitas vezes, quando nos questionamos o privilégio, o acesso, a política, os poderes que temos por como somos percibidos, e nosso bagagem cultural, e nosso gênero, e todas essas coisas, vem reações, por exemplo, de culpa, ou de vergonha, ou de enojo. Por exemplo, em Latinoamérica, muito quando se fala em questões de gênero, então, vem essas reações emocionais. Eu o que invito é que, em vez de reaccionar e responder, se sentem com essas perguntas e se questionem a si mesmos por que se sentem da maneira que se sentem, por que é incómodo quando alguém, por poner um exemplo simples, por que quando alguém fala com o linguagem, por exemplo, inclusivo, por que me sinto incómodo, por que não me gosto, por que não estou de acordo. São só como invitações a reflexão. E reconhecer que nossa posição, eu chamo 3PA, que é o poder, privilégio, política e acesso, de como somos percibidos em lugares onde operamos, se nos pode perguntar, nos limitam isso. Não é o mesmo quando eu faço o trabalho que faço aqui, que quando apresento em Latinoamérica e em outros espaços, porque como se me percibe é diferente. Então, também, não só reconhecer estes e tratar de balancear, temos que tratar de balancear estes privilegios e estes acessos que temos, por exemplo, como acadêmicos. Quem pode ir, quem pode acceder a espacios acadêmicos, quem pode publicar, que vozes são escutadas, todo esse tipo de coisas são importantes. Para mim, por isso, hubiera sido ideal, e temos tratado de fazer, e o temos feito apresentar junto com meus companheiros de Malacate, mas nessa ocasião não foi possível. Estão, estão, sabem sobre isso, o temos falado, mas, obviamente, não foi possível esta vez. E, então, falo que a desconoção também é personal. Não somente são os mudanços sistêmicos que temos que fazer, porque muitas vezes é, eu não tenho a culpa que meus ancestros colonizaram, eu não tenho a culpa disso, mas sim me beneficio por meu gênero, por minha maneira, por como se racializa meu corpo, minha percepção, me beneficio ou não. Então, se eu não digo nada, se estou no privilégio e não digo nada, estou ajudando os sistemas opresivos. Então, também a desconoção é algo pessoal, e para mim foi parte muito importante da investigação, da investigação do doutorado, por isso falo a AOR também, não só minha história, mas nossas histórias, porque as histórias de meus companheiros junto comigo estão entretejidas, onde não se pode separar o que fez uma e o que fez, o que fizeram elas, porque é tudo em conjunto. Então, a minha posicionalidade, ou eu começo a apresentar como, sou diseñadora, ou eu fui educada em México, e estudiei em Espanha e outros lugares, mas o diseño que se me ensinou, que aprendi, foi muito ocidental. Então, europeo, a Bauhaus, tudo o que conhecemos de essas teorias, que cem anos depois, sigam sendo ensinadas nas escolas de diseño. Eu sou originária de Chiapas, no sul de México, na última frontera com Guatemala, em um território que, no México se chama Mesoamérica, me deu parte de México e Centroamérica, onde houve muitas civilizaciones e existen, ainda há uma continuidade histórica, não é de que depois da conquista desapareceram, mas a gente segue estando presente. E o território de Anáhuac, que é um pouco o continente americano, ou havia eala, e também o usar esses termos distintos que não são os que vêm desde a colônia. Aqui põe mestiza, e põe mestiza, porque esse sistema de casas que se impuso desde a colônia española, também em México, que é diferente dos outros países latino-americanos, se impuso como uma política nacional de identidade. E então, se perguntam muitos mexicanos atualmente, se reconocem como mestizos, que é uma mezcla entre indígena e europeu, que é muito particular do que aconteceu em México, que em outros países se fala muito mais de o criollo. E buscando a reconexão com raízes indígenas de Anáhuac, de lado de minha mamã, e purépecha, de lado de minha mamã, vivo e estudo em trabalho nesse centro do colonial country chamado Nova Zelanda, ou New Zealand, mas é autearoa, que é a terra de Tangata Fena, com a people of the land, ou a gente da terra, que é maori, e seus distintos iguais. E o termo maori também é um termo colonial, mas é um termo de conveniência. Utilizo muitos termos de conveniência para poder explicar de uma maneira mais fácil. Então, sou uma mulher migrante de color em este país, e aqui me he começado a identificar como Native Latin America para poder entender e explicar e dar nome a essa herência indígena de minha raíça, mas também sabendo que o mestizagem em México traz um privilégio muito grande. Então, por isso, mantém o mestizagem que o questiono. e a investigação foi usando o Outsider Within de Patricia Colling como esses espacios que são conflitos de diferentes poderes, relações de poder, porque como estudante de doctorado era uma coisa em um país conhecido em primeiro mundo com uma economia distinta que quando eu ia a México, a minha terra, a fazer investigação, onde me dava por estudiar em inglês e tudo isso me dava outros acessos. Então, esses questionamentos foram para mim muito importantes. esta é uma cita que me gostou muito que saiu do trabalho de campo com um grupo de dançantes em México, na Ciudade de México, e me resenou muito isso e já se mantém com comigo. Muitos dizem que rescatam a cultura, mas a cultura nos rescatam a nós. então, nesse rescate eu apresento meus companheiros de Malacate Taller Experimental Textil, insisto, essa é uma investigação colaborativa que o que falamos de a prática, eu, no é que não tive a prática na investigação, mas dentro dos sistemas acadêmicos, ao menos aqui, a prática artística se reconhece muito a nível individual também, e eu não queria que se, que se eu tinha um practice-led research, significara que eu era o ponto central de isto. Então, falamos de um eu-sotros, ou de um eu-sotras, de a combinação do eu e o nós em esta confusão de esses texidos de investigação. Então, não falo em nome de minhas companheiras, não busco representá-las nem suplantá-las, é simplesmente eu falo sobre o hilo, de os hilos que me correspondem dentro da nossa investigação coletiva. Então, usamos antepistemologias do sur, como o senti-pensar, o corazonar e embodiment. Aqui insisto que o senti-pensar, a pesar de que é conhecido por Falsborda, ele reconoce que foi com o trabalho com pescadores em colombia, o corazonar, o corazonar também vem de, especialmente em este caso de minhas companheiras maias, osciliais e celtal, e o conhecimento encarnado também. Parte do acercamento foi através de visual, ou a etnografia visual, digital, sensorial, através de vários viajes, também, porque eu sempre estado aqui e estou indo, aunque minha família segue vivendo em Chiapas, e próximamente poderei ir visitar a minha família, e incluso fazer muito desde o tema de também um pouco de os feminismos coloniales, e a integração da família por essa razão, porque minhas companheiras trabalham em família, e também eu tive a oportunidade de levar a minha mãe, minha filha, onde puderam ser parte dessa experiência que para mim é muito importante e muito enriquecedora, e lhe devo a minha mãe o amor a os textiles. E também exploramos, e tivemos um ênfase no segundo viagem sobre a exploração do bom viver, mas o bom viver, que é o bom viver de minhas companheiras maias, osciles e osciles em que o equil é bom, e o bom viver, uma vida, também se traduzir em espanhol ou chamam como uma vida digna e justa. Então, que significa para elas ter uma vida digna e justa? E as metáforas, aqui falo metáforas visuales como símbolos ou orais, leyendas, contos, ou estas prácticas que estão enraizadas nas coisas físicas e culturas, experiências físicas e culturales han sido parte importante de entender de maneira holística para os povos originários, o vemos por exemplo nos companheiros zapatistas nos contos que também usam para transmitir a palavra. e em muitas outras comunidades indígenas ao redor do mundo. Então, entendíamos como essas metáforas surgem e usamos muito as metáforas dentro de nossa investigação. Então, é uma maneira um pouco simplificada e entender a mim, especialmente, o que falo sobre a cultura e o rescate da cultura, para mim, os textiles foram parte importante e o lenguaje dos silos e estes textiles han sido claramente para mim esse rescate de entender o trabalho agora e entender como ve as coisas e entender incluso a identidade como esse tecido que conecta diferentes silos. Então, e começando totalmente desde este mundo ou seja, northern ways of doing design epistemologies, ou seja, essas epistemologias desde o norte, falando do double diamond, doble diamante, pensamento convergente, divergente, como começando por aí, mas depois naturalmente, orgánicamente se foi trasladando a través do pensamento da visão descolonizadora para outras maneiras e outras maneiras de ser, antologias de design e aqui eu sei que, por exemplo, Alfredo fala disso de ponerle design e indígena e tudo, pero neste contexto e neste viaje foi como entender e dar a conocer a os diseñadores en México e Latinoamérica que os diseñadores que os meus companheiras indígenas já diseñan dentro de suas misiones e de suas maneiras não se chama diseño, evidentemente, mas já existe como algo presente e então Malacate, taller experimental textil, meus companheiras são um colectivo que leva 15 anos trabalhando juntas, são mais de 90 mulheres por o momento de diferentes comunidades e elas falam diseña, não tem nenhum diseñador dentro da organização diseñador e eu digo diseñador entrenado ou educado desde este ponto de vista occidental, senão elas diseñan desde a sua própria visão de mundo e conhecimentos e experiências, então a isso elas chamam de inovação como resistência, então é resistir as imposições hegemónicas, por exemplo, de estandarização da moda, do diseño, então elas midem todavía com o corpo e seguem essas prácticas resistindo essas imposições externas de estandarizar, por exemplo, e também utilizam o textil e as prácticas de bordado e tecido como parte para falar e das problemáticas que elas sofrem e, por tanto, essa resistência, mas este lenguaje do textil como isso. Então, foi um pouco dentro das exploraciones que fizemos, foi entender as diferentes maneiras de como elas perceben, rescatam, revitalizam o diseño e comercialização, também organização, a maneira de organizar e de comercializar suas prendas que vão mais além, elas não operam apenas por a comercialização, mas para um bom viver, seu bom viver, seu lequil lejal. Então, podemos ver a evolução também, reto essa parte lineal histórica, como há uma continuidade de conhecimentos que vêm mais além, vêm muito mais da colonização. São práticas e como lhes ensinhei na primeira slide, a linha de tempo e a continuidade de conhecimentos que existem dentro de Mesoamérica vai a través de muitos siglos e segue presente e segue evolucionando. Então, foram essas práticas de entender como elas também revitalizam e rescatam e diseñam desde a sua própria cosmovisão. Por exemplo, vemos um exemplo aqui do Mantel Ceremono. Desde aí, elas sabem que símbolos tomar, que colores para criar piezas que são do uso mais, digamos, contemporâneo. Então, o telar de cintura ou o jolovil para elas foi uma parte muito importante que nos ajudou a comunicarnos e fazer sentido da investigação. A práctica do telar de cintura foi ensinada por a diosa Ixchel, que é uma diosa maya, e como essa prática segue presente para a produção de peças textiles. Também, como eu disse, isto foi utilizar o telar de cintura. Aqui podem ver em itálicas a simbologia que tem presente porque se ve o movimento do corpo no tecido simboliza contracciones de parto. É a creação e porque a diosa Ixchel está ligada a fertilidade, a creação, a medicina, a luna e então como essas práticas evolucionando e se siguen vivendo atualmente, então como esses conhecimentos agora os traemos de uma maneira a esta atualidade ou na investigação do desenho para dar-lhe muito mais importância. Então, conceptualizar incluso isto de como a urdimbre e a trama como os patrones antipensantes, que patrones vamos encontrando, os hilos que vamos encontrando, como se conectam na investigação, mais além de clasificar ou romper e desmembrar uma peça textil que, neste caso, seriam como os dados de investigação que romperiam e perderíamos muita informação, mas respeitar o tecido como é e ir encontrando estes os hilos conductores. O textil é muito importante na região, este símbolo especialmente do luch, ou meluch, ou mukta luch, porque cada, a variedade de la língua é muito rica, então, o rombo, este rombo sagrado ou o rombo que simboliza muito mais além. Então, ao final, dentro de estas, este rombo que representa o universo maya e tem diferentes simbologias dentro disso, como o passo do sol sobre o horizonte e a conexão dos mundos, do mundo dos mortos, do mundo dos vivos e o mundo dos dioses e conectados através do passo do sol e também sobre, no centro, a semilla do conhecimento e do árbol sagrado que é a ceiba para os maias, mas também se representa com a planta de maiz e de como vai conectando estes mundos. Então, todas estas coisas são as que mais ou menos tratamos de explorar para entender como seria um diseño centrado no bom viver e onde vai mais além da comercialização e do capitalismo, mas também de conexão com a coletividade, como estar, também exploramos para nós como ser Heartlet, como estar centradas no coração e deixar que a palavra do coração fale, que é muito presente em suas práticas, e todos esses conhecimentos estão dentro dos textiles, já, este é o textil de Magdalena de Aldama Chiapas, e então todos esses símbolos, o mesmo huipil, quando os huipiles se abrem representam a cruz maya onde estão os mesmos pontos cardinales e onde a mulher é como uma segunda piel e a mulher quando se vai colocando o huipil, o universo gira ao redor de ela como esta fertilidade novamente, então todas essas simbologias se vão repetindo e as vamos encontrando pouco a pouco e são as mesmas que nós utilizamos também dentro da investigação e proponemos aqui como que um desenho centrado no bom viver, mas além disso, o que eu quero deixar esta slide ao final é, eu questiono muito as, estas, o mesmo do sul global, eu questiono também muito, por exemplo, o nome do continente que se conhece como América, por isso se usa mais, por exemplo, a Via Yalas está usando mais, que é a identidade latino-americana, que é a latino-america, porque também já vem desde uma homogenização que cita a visibilidade das diversidades que existem dentro de nossos territórios, e porque devemos falar do colorismo, do racismo, da discriminação que ainda segue bastante presente na latino-america, simplesmente quantos de nós, dos que temos acesso a esses espaços, podemos caer dentro do white passing, de ser percebidos mais como pessoas de pele mais clara, onde estão os povos afrodescendentes, onde estão nos espaços nossos companheiros indígenas que têm o conhecimento mais cercano dentro dessa geração, então, eu acho que são as coisas que se queremos falar de uma identidade como de diseño latino-americano, sur-global, e tudo, não podemos falar disso sem enfrentar esses privilégios, acessos e tudo isso que nós mesmos temos dentro desses territórios, então, como temos, e fazer essas perguntas desde o mundo dos ancestros, de como, de onde nasci, onde nasciam meus familiares, quais são as histórias que vão mais além das histórias das narrativas colonizadoras, de na colônia também, de onde, eu não pergunto onde você é aqui, porque muita gente que é tão diversa de Oakland, que é mais bem, onde você é a sua herança cultural, e isso é muito mais rico, e de aí para ir passando ao mundo dos vivos, do coração, e balancear os privilégios, acessos e tudo o que disse, onde estou, quais são as as narrativas da terra onde estou, que vão mais além da colônia, por o nome Aotearoa, em vez de Nova Zelanda, por exemplo, e para ir ao mundo, se é o mundo das deidades, o mundo dos dioses, que utilizo dioses, porque não é o mesmo, as diosas, muitas também, e para poder ter este bom viver em coletividade, não somente a nível individual, mas como diseñadores, que o mundo do diseño privilegia também na academia uma pessoa mais além de o coletivo, e para mim, se queremos realmente definir e seguir explorando este sur ou este Latinoamérica, temos que hacerlo desde esta postura também. Muito obrigado. 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 Isso foi maravilhoso, maravilhoso, muito eloquente. É muito eloquente, Diana. Diana, deixa eu aproveitar aqui um pouco do tempo, porque tenho uma pergunta para você aqui. Deixa eu ler para você. para você. quem pensa do pensamento decolonial como herramienta de desenvolvimento local e nacional, que a mim me parece importantíssimo e que se não nós fizemos estamos a replicar canões que nos não pertencem. Perdão a minha importância horrível. Não, não se preocupe. A mim, português está em minha lista de algum dia aprender mais que me encanta. Sim, definitivamente o pensamento decolonial a nível latinoamericano, digo, se origina desde Latinoamérica, desde o Caribe e há muitos pensadores decoloniales muito famosos. Por algo falamos do pensamento decolonial e da descolonização em Latinoamérica tão forte. Sin embargo, eu acho que sim é um ponto de entrada importante para reconhecer essas diversidades que existem dentro de nossos países, dentro de os diferentes grupos e tudo, mas deve ir mais além. Não pode haver uma descolonização sem questionamento personal. Sim, é a nível sistêmico, mas se eu me sigo privilegiando por meu gênero, por como se racializa meu corpo, por tudo isso, então, aí volvemos e estamos utilizando o de colonial só para conveniência personal, que realmente para mudar sistemas. Então, sim, eu acho que é um ponto de entrada importante, mas para depois ramificar e visibilizar essas outras maneiras de ser sem buscar representar e suplantar a ninguém, sem permitir a coexistência desses conhecimentos e desses outros mundos que já fazem. O que acontece é que não nos vemos. é que não nos vemos. Obrigado. Diana, para evitar a leitura errada, eu coloquei uma outra pergunta em espanhol no chat, que foi feita aqui no chat, se você puder olhar. a ver, a ver, a ver, no chat ou qual a polícia vai várias a diana me encanta no cheque ok la leo cita me encanta ver similares a minha investigação e que existem diferentes pontos de investigação que também pode ver na minha investigação sobre diseño autônomo lacunidade do chip ah bom são mais bem comentários mas não vou perguntar perdão sim definitivamente para mim o que o que eu posso ver também e de os questionamentos que se fazem dentro de lo de los de los incluso de la gente que escreve sobre o de colonial se dizem bom quem estão escrevendo mais sobre o de colonial em gênero como se ven são mais blancos são mais pessoas de color então a mim também por exemplo os feministas me han servido muito e o feminismo de colonial foi o ponto de entrada ou o ponto de conexão mais forte porque os feministas latino-americanos são muito fortes e o vemos em toda a latino-america que tem os diferentes movimentos e diferentes maneiras de ser mas também reconhecer a diversidade eu também hablo de los diseños de los sures ou no legis também porque sin tratar de homogeneizar lo todo sino darle espacio e cabida a todo lo que já existe sem buscar e aí estou de acordo me gusta o término de alfredo de equialter valente ou seja porque se están similares pero no reemplazam por lo tanto de hecho en mi tesis escribo mucho sobre si pueden ver escribo mucho en dejando los términos en maori en mayas otzilans el tal en español en inglês porque no se pueden traducir especialmente por ejemplo pongo en en el buen vivir centro y pongo resourceful nes o being resourceful full of resources porque no es lo mismo en inglés en español también aquí no no hablo esta vez mucho sobre eso pero los pensamientos zapatistas influyeron mucho en la investigación también y utilizar yo utilicé los principios del mandar obedeciendo los siete principios del mandar obedeciendo la junta del buen gobierno del de zapatista y cni a so como principios de colaboración entonces para mí eso me sirvió mucho para mediar y colaborar junto con mis compañeras por eso no busco es representar no suplantar no busco suplantar a mis compañeras sino en esta vez estoy hablando desde mí los los hilos que a mí me tocaron pero mucho esta investigación no hubiera podido ser posible sin el trabajo colaborativo junto con mis compañeras para mí la tesis debería ser coautoras también no sólo mi nombre pero volvemos ahora es cómo buscar romper esos espacios para que podamos escribir en coautería y en colectividad pero la academia es bien difícil no lo permite mucho sólo una conferencia hasta ahora he podido ponerlas como coautoras en todas las demás no es quién escribió quién tiene la palabra y entonces ahí volvemos y seguimos reproduciendo de qué tanto realmente estamos descolonizando entonces son los cuestionamientos que yo que yo me pregunto y que trato de también reconozco que yo pude hacer la investigación que hice porque estoy en Aotearoa y yo estuve en la facultad maori mañana van a escuchar a mi supervisora va a presentar mañana y el hecho de estar aquí en ese territorio y estar junto caminar acompañar junto con mis compañeros maori han sido una influencia muy grande yo creo que marcos tú y yo también lo hemos hablado aquí mucho el estar aquí nos ha hecho repensar y recuestionar a mí incluso la identidad indígena la reconexión con lo cultural y lo indígena desde el punto de vista maori es a través de la genealogía y el facapapa para mis compañeras y que ellas me han ayudado a sanar y mis compañeros maori me han ayudado a sanar esa conexión y reclamarlo un poco más sobre mi conexión indígena dentro de ambas partes de mi familia pero también sé que en méxico yo no puedo decir lo mismo porque estoy ocupando el espacio de pueblos originarios que no me corresponde por lo por lo tanto creo esa parte de native latin american desde la diáspora para poder traer esas conversaciones aquí sin tener que reproducir el mestizaje como tal no entonces pero si son cuestionamientos complejos pero trato de ser lo más transparente y lo más lo más sí abriéndolo a conversación porque si yo decía native american pensaban que yo era de eeuu cuando no y si digo latin american pues sí soy de latinoamérica pero no está reconociendo la parte indígena y está a través de la de la lengua latina que ya es una lengua externa entonces por eso es buscar y crear estas nuevas estos términos y y y ser muy claro cuando usamos terms of convenience para que el otro entienda pero no necesariamente es lo que yo estoy sintiendo muy claro diana quería agradecer mucho a su presentación yo y el sergio a gente nos somos fánes grandes fánes ahí de su trabajo de su pesquisa de su pensamiento muy obrigado receba ahí nuestro grande abrazo nuestro agradecimiento por la su brilhante presentación muy obrigado muy obrigado muy obrigado y Legenda por Sônia Ruberti